No Vale do Aço, um projeto da Secretaria de Agricultura de Belo Oriente tem ajudado os produtores da região. Muitas famílias estão sendo beneficiadas e a reportagem está aqui para mostrar. Pode balançar. A agricultura passa de geração em geração na família de José. Grande parte do terreno ele utiliza para a produção de alimentos agrícolas. Ele é um dos 300 agricultores de Belo Oriente que recebeu mudas de árvores frutíferas. E grande parte do plantio é de bananeiras. Cultivadas há pouco tempo neste terreno, seu José não vê a hora de colher os frutos. Essas mudas foram plantadas há cerca de 10 dias. São seis variedades de bananas que daqui a um ano estarão assim, prontas para serem colhidas. De aumentar mais a renda, né? Agora com esse projeto aí de fruticultura, em parceria com a EMATÉ, Associação do Alto do Galo, no qual sou morador daqui. Sou muito feliz por fazer parte dessa comunidade. Adoro a minha comunidade. E aí através da associação, juntamente em parceria com a Prefeitura, EMATÉ, é a gente desenvolver esse projeto, o qual só vem para beneficiar nós produtores, nós que somos proprietários de terra. Eu estou muito feliz, seriamente, com esse projeto, pelo fato que a gente tinha a forma de conseguir, não só eu, né? Hoje, poder, através desse projeto, contemplar tantos moradores, né? Tantos produtores, além das mudas, a gente conseguiu também um adubo. Porque aqui eu sempre plantei com esterco de gado. Eu não comprava adubo para fazer a adubação das bananas. E hoje, como você pode ver essas mudas aqui, hoje eu consegui, nós, moradores do Alto do Galo, através desse projeto, em parceria, a gente conseguiu. A agricultura, a Secretaria da Agricultura, que nos fornece, através desse projeto, então a gente fica muito feliz. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura de Belo Oriente. Os recursos utilizados são de indenizações às famílias atingidas com o rompimento da barragem de fundão. Foram entregues mais de 6.500 mudas de árvores frutíferas de diversas variedades de laranjas, bananas, figo, manga e cajá. Além das mudas, os agricultores também receberam os insumos para o plantio. A expectativa é de que, no prazo de três anos, a produção seja superior a 60 toneladas de frutas ao ano. Poderá chegar até 300 toneladas, além do que já é produzido no município. O Vale do Aço tem um mercado, uma demanda gigantesca, ela aproxima de 7 milhões de reais e é deficitário, essa produção. Então, no entanto, a proposta é que a gente atenda parte desse mercado lá. Além de colocar no mercado interno, na mesa do consumidor, na disponibilidade para o consumidor, um produto de melhor qualidade e de baixo preço. Para que o plantio dê bons frutos, é preciso ficar de olho no início da plantação. Joaquim cultivou laranja, limão, goiaba e graviola e espera receber as mudas de bananeiras. É maravilhoso, né? Para a gente, a gente fica muito feliz porque é uma ajuda que tem para a gente, que a gente... O serviço do trabalhador é muito sofrido, é muita luta, então não deixa de ajudar, né? É uma força muito grande que dá para a gente e a gente quer sempre aumentar mais e, tendo ajuda, sempre bom, né? Muito bem-vindo. As mudas que foram adquiridas para esse projeto são mudas certificadas, que vieram de viveiros, para que elas não venham com doenças para essas áreas que a gente está implantando para esses palmares. Agora, Clinton, quais são as orientações, o acompanhamento que é feito com os agricultores durante esse processo, pelo menos esse início de plantio? Primeiramente, a gente dá a instrução de como plantar essas mudas, né? A abertura de cova, adubação, as necessidades hídricas da planta e depois a gente vem com acompanhamento, né? Sobre podas, sobre controle de pragas, controle de doenças e tudo isso a gente faz com controle alternativo, com uso de caudas orgânicas e de plantas, né? O projeto é sensacional, né? Porque as perdas que aconteceram, aliás, ao longo do Rio Doce, a gente conhece relatos de diversas pessoas, de produtores, de pescadores, não vou nem falar não, né? Mas agricultores que foram muito prejudicados, né? Com rompimento de barragem, com essa problemada que teve aí de... O solo não é a mesma coisa, pra começo de conversa não é a mesma coisa. Ah, mas alguém tem que ir lá no comédio especialista pra medir, fazer os testes de qualidade, periciar. A gente que não é perito, às vezes, é complicado, não pode falar muitas coisas, mas a pessoa relata pra gente. Ah, isso aqui não é a mesma coisa, isso aqui mudou, aqui piorou, ficou assim, assim, assado. E quando tem uma iniciativa dessa, um projeto, com o objetivo de contribuir, de ajudar, de facilitar a que as pessoas se recuperem, a gente tem que parabenizar, aplaudir de pé, aplaudir de pé, isso é muito bom. Parabéns a todos os envolvidos aí e parabéns a nossa turma, né? Por trazer esse tipo de matéria aqui, acho que é legal dar voz e vez a esse tipo de projeto. Quem sabe, além de dar publicidade, que outras pessoas possam também seguir esse rumo, né? De ajudar, promover boa ação a outras pessoas. Parabéns! Põe aplausos aí, viu, Gabigol? Gostei da ideia, gostei demais. Contem comigo nessa levada aí, isso é muito bom. Gostei da ideia, gostei demais.